E eu digo aqui que quando o Congresso faz as coisas certas, não precisa aplaudir. Porque teve um ativismo do Executivo, tentando desfazer medidas muito importantes aprovadas no Legislativo. Nós tivemos o marco do saneamento, que o governo foi contra e foi barrado no Legislativo. E agora nós temos uma questão muito séria, que é com a Telebrás e a Eletrobras, as duas empresas que o governo quer interferir na governança de novo para aparelhar, ao invés de permitir que essas corporations funcionem justamente para dar a previsibilidade à segurança jurídica. Como o Congresso vai continuar tendo força para barrar essas medidas regressivas do Poder Executivo? Olha, o que eu tive na minha experiência foi, por um lado, eu acho que o Congresso tem capacidade de discutir coisas técnicas. Você vê a gama de parlamentares que ali estão, muitos deles representam setores ou condições ou regiões que trazem consigo uma capacitação técnica e uma intuição muito aguçada do que é o certo, para que lado nós temos que ir. Então eu confio nessas qualidades que se apresentam no Congresso. Não são todos, a maioria não é isso, mas existe uma base técnica importante. Onde que está a maioria? A maioria é comprável, mesmo esses técnicos. Então eu temo por esse aspecto, que não sei se é da natureza do brasileiro de se vender, ou se é uma natureza só do representante do brasileiro, mas que ofereceu alguma regalia, alguma benfeitoria, alguma emenda parlamentar, algum cargo especial, alguma nomeação em alguma estatal, ou um orçamento a mais para o seu partido, pronto, ok. Tudo que eu acredito, tudo que eu penso, tudo que eu poderia contribuir, não vale mais nada, não vou contribuir, vou seguir o voto conforme o acordão que teve lá, numa mansão de Brasília. Então eu acho que, eu vejo com uma certa frustração isso, porque a minha resposta então é dúbia. Pelo lado técnico, de experiência, o Congresso tem essa capacidade de fazer as decisões técnicas. Lembrando que a reforma da Previdência foi liderada pelo Congresso. Verdade. E foi uma discussão até honesta, no meu ponto de vista. Foi bem ampla, eu não participava dos grupos específicos, mas o que permeava de discussão eu era capaz de absorver com alto grau de detalhe. Muito ao contrário do que foi a condição do Congresso nesses últimos anos, esse último ano e meio, dois anos. Foi um atropelo geral. Não vimos nenhuma discussão de reformas tributárias. Foi um atropelo, foi uma imposição do governo. Por quê? Porque o Congresso está menos capacitado? Não. O Congresso está mesmo capacitado do que na legislatura anterior. Mas é que agora eles estão comprando com muito mais voracidade. E gastaram recordes. Acho que estamos chegando em centenas de bilhões em emenda parlamentar para comprar o Congresso para fazer todas as reformas tributárias. Foi onde eles mais gastaram dinheiro. Então, esse aspecto ainda faz parte do parlamentar brasileiro. O corruptível, se for fazer um desvio padrão, no desvio padrão, a média, ele é corruptível, relativamente técnico, quer fazer as coisas certas, mas se alguém pagar melhor para fazer a coisa errada, ele faz a coisa errada e vota ao contrário. Então, esse aspecto a gente precisa combater. Está dentro da nossa natureza, está dentro do representante. Eu acho que a gente precisa ter um choque de moralidade muito forte. Eu não vejo esse Congresso como sendo representante de virtudes. E é só por isso que eu fico na dúvida. O que vai prevalecer? As virtudes estão muito sufocadas. O que pode fazer florescer mais as virtudes do Congresso, que eu acho que ainda existe? O enfraquecimento do governo. O enfraquecimento do governo, que já está muito patente. A narrativa, as pautas, os objetivos. E também indignação, né? A gente tem indignação com um poder, com o abuso de outro. Essa indignação acaba fazendo com que essa pauta saia. Então, aí você acaba criando um movimento pendular em prol do parlamento. Mesmo lembrando do impeachment da Dilma, que o Lula teve lá um mandato da Dilma de 700 milhões ou mais, quase um bi, para comprar os parlamentares para não votarem o início do impeachment. E não deu certo. Porque o desgaste da Dilma já estava na bacia das almas mesmo. Então, a gente viu que é possível. Mas precisou, o desgaste está realmente, o país está em crise, uma série de coisas. Então, vamos ter que replicar isso agora? Esse mesmo momento de crise, de poder executivo na Belinda. A gente sempre prefere não, né? Porque o Brasil todo sofre, né? Sofre com desemprego, sofre com inflação, com instabilidade, com falta de previsibilidade. Então, se a gente pudesse, a priori, antecipar esses movimentos com um Congresso mais virtuoso, seria o ideal. Agora, falando em imoralidade, talvez esse aumento das emendas parlamentares, principalmente a emenda PIX, talvez seja o maior símbolo dessa imoralidade, né? Porque, na verdade, é dinheiro público do contribuinte sem nenhuma prestação de contas, né? E talvez isso ajude essas barganhas não muito éticas que você acabou de mencionar. Exato. Virou uma moeda de troca perigosíssima. Porque eu vejo todo o Estado rompendo em função disso. Ao menos o Legislativo já se rompeu. Esse último ano e meio foi uma demonstração de quão corruptível os parlamentares são. E pessoas que eu respeitava do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de pessoas, mas voltando com o governo, com medidas que eles não debateram, com propostas importantes que eles não leram e estavam ali defendendo e votando. Nem fizeram pronunciamento de tão humilhados que sairiam se estivessem fazendo isso. Mas em prol do acordo partidário e tal. E tudo revolve em torno dessa questão de emendas. Emendas parlamentares individuais, emendas parlamentares de bancada, tem emendas parlamentares, agora que eles estão discutindo emendas parlamentares, tem de comissão, que essas são legítimas, na minha opinião. As de bancada e de comissão são emendas legítimas. Porque na bancada você é a bancada que define. Os deputados federais de um Estado que definem como alocar emendas que iriam para o Estado, o seu Estado. Então ali você já tem toda a distribuição ideológica e regional ali representada. A mesma coisa com comissão temática. Você tem um tema importante, defesa, saúde e tal. Então esses temas, tem lá uma bancada especialista, mais importante até o debate na comissão do que o Ministério da Saúde, concorda? Tem o Ministério da Saúde com um tecnocrata lá, não fazendo discussão nenhuma. Ao ponto que você está trazendo à luz das decisões coisas que afetam a população ali. Numa comissão, mesmo que eu não tenha ali os médicos todos ali representados, você tem uma parcela representativa da população ali debatendo. Então eu acho que as comissões são emendas válidas e as emendas de bancada são válidas. As emendas que não são válidas são as emendas individuais e as emendas PIX, que vai direto para o prefeito, sem ter um projeto que foi assinalado. E as emendas individuais, elas têm mais transparência. No entanto, esse contexto de emenda individual, seja ela emenda PIX ou emenda que seja já validado, já com projetos validados, é muito ruim, porque não só virou uma moeda de troca, mas eu vejo que agora, nos últimos meses, todo esse levante a favor de fazer uma reforma do judiciário, ele foi calcado nisso. Foi porque o judiciário tomou uma decisão contra as emendas individuais que os parlamentares se levantaram. Não foi pela violação do Estado de Direito, não foi para defender... Foi indignação. Foi indignação do dinheirinho deles, que nem é constitucional. Qual é a função do parlamentar? É legislar e fazer o monitoramento do Poder Executivo. Ponto. Não é função do parlamentar direcionar emenda individual e velar uma obra de creche, ou fazer uma renovação de um parque, ou criar uma nova escola. Isso não é função do parlamentar federal. Isso talvez seja função do parlamentar um vereador ou um deputado estadual, mas não federal. O federal é para discutir temas nacionais. Mas não, eles estão ali só para receber a mesadinha e voltar para a sua cidade herói com dinheiro público e fazendo ali a sua distribuição para os projetos que ali vão dar mais visibilidade ou impacto no seu esteio eleitoral. Isso tem o poder de romper com absolutamente tudo. E eu tenho apontado isso no primeiro ano, 2019. Eu já tinha apontado isso. Eu fiz até um discurso na Câmara. Eu falei, olha, com um sistema competitivo, com vários partidos competindo, você vai ter uma pressão natural por mais emenda. Por cada um ter mais emenda do que o outro. Para ter o maior acesso. Então, os partidos menores até vão estar competindo por parcelas maiores de emendas que saem do erário. Então, tem muitas despesas ali, que são despesas obrigatórias ou vinculadas com a sustentação das instituições, mas agora vai entrar em conflito com a vontade voraz dos deputados e senadores de ter emenda individual para eles fazerem ali o seu curral eleitoral.